Era o duelo entre o vice-líder e o sétimo colocado da Liga Feminina de Basquete. Previsão de jogo fácil? Nem pensar. A diferença na tabela não se refletiu no início do jogo. As paulistas se aproveitaram dos erros no ataque do time maranhense e endureceram a partida. Só no segundo quarto, com uma defesa mais forte e um ataque calibrado, que o Sampaio conseguiu deslanchar no placar. Para isso, contou com a força da chilena Xiomara, cestinha do primeiro tempo. As maranhenses foram para o intervalo com 13 pontos na frente. O segundo tempo começou com a equipe tricolor ampliando a vantagem, mas os erros voltaram a se repetir e o presidente Wenceslau chegou a assustar. A pivô argentina Augustina Leiva foi a cestinha do time paulista e do jogo, com 17 pontos. Não, não pudemos. Na verdade, tínhamos que defender um pouco mais, mais duro. Mas, bueno, não se pôde. Dimos todos, nada. Foi preciso a torcida maranhense jogar junto para o Sampaio acordar em quadra. E se não deu na técnica, a vitória por 55 a 42 veio na raça. A gente tem que ter essa garra, essa vontade e colocar essa bola dentro. Então, acho que foi isso. Sobrou a garra. Faltou um pouco de qualidade, com certeza, mas sobrou essa garra e vontade. O Sampaio agora tem uma longa sequência de jogos fora de casa. São cinco partidas longe da torcida. Mesmo assim, o time espera voltar para casa, brigando pela liderança. A gente pega Recife, depois Itú, Campinas, Santander e São Bernardo. Vai ser dois testes muito grandes para ver onde a gente pode se posicionar. E com certeza, eu quero falar para todos os maranhenses aí, que a gente vai querer realmente essas vitórias.